Fala moçada, aqui é o Tarsio trazendo um novo quadro aqui no nosso canal, é o Análise Portifa, você vai enviar o seu portfólio para a gente e a gente vai analisar, dando alguns toques, alguns pontos de melhoria, enfim, fazendo uma análise não tão profunda, vamos ver conforme cada caso, mas indicando o que seria possível melhorar, apontando alguns erros, apontando algumas falhas, indicando algumas coisas interessantes para serem alteradas, enfim, faremos uma análise do portfólio aqui no nosso canal do YouTube. Para começar, direto do nosso grupo do Telegram sobre portfólios, vou deixar aí o link na descrição do vídeo, vamos aqui então, a análise do portfólio do Adriano Luiz Lopes Silva. Vamos ver aqui então, inicialmente, interessante aqui o Reader, colocou o nome dele bem em destaque, é como ele quer ser conhecido, como ele quer ser conhecido, deixou claro aqui no que ele atua, desenvolvedor web, apps e mobile, e já partiu para um sobre, algo muito importante que ele fez, corretamente, foi deixar uma foto dele aqui, uma foto do rosto, achei bem legal, de repente poderia ser até um pouco maior, mas já deu bastante conta do recado, e aqui colocando a especialidade dele, analista e desenvolvedor de sistemas, desktop, web e mobile. Olá, sejam bem-vindos ao meu site, eu me chamo Adriano Luiz, 23 anos, graduado, ok, tenho 3 anos de experiência, interessante, muito interessante, ele já informa qual é o tempo de experiência dele, isso daqui já faz focar, né, o que um potencial cliente, um recrutador, um prospecto, enfim, ele já foca aqui o tempo de experiência dele para deixar isso claro para quem está olhando, e aplicado ao desenvolvimento de projetos, tecnologias da informação, ok, é, olá, seja bem-vindo ao meu website, é uma coisa assim, é, padrão, mas não muito significativo, de repente uma frase de impacto aqui, é, uma cópia um pouco mais forte, né, que evidencie mais a personalidade dele, fosse mais adequada, mas ok. Aqui, é, sites on page, né, geralmente tem essa divisão aqui por cores de cada sessão, etc, mas aqui ficou um pouco estranho que o título serviços, ele tá na sessão sobre, então ficou uma coisa um pouco confusa aqui, tá, depois você dá uma olhadinha aí, Adriano. Isso aqui, em teoria, deveria estar dentro, deveria estar no roxo, né, inclusive esse roxo, gostei bastante, a identidade aqui tá bem interessante, e aqui tá a descrição dos seus serviços, né, é o espectro de serviços, isso aqui é bem interessante também. Então, website, design responsivo, SEO, aplicativo, é, é, você também vai poder enviar aí o seu pedido de análise de portfólio, a gente vai deixar aqui o formulário com o pedido na descrição do vídeo, que foi inclusive como o Adriano também fez o seu pedido. E nesse pedido, tem um campo lá pra observação, acabou que ele não colocou nada, então eu não sei exatamente qual é o objetivo aqui do portfólio do Adriano, para quem é, quem é o público alvo dele. Então não ficou claro. Agora, ele tá falando aqui que a gama de serviços dele vai desde websites até SEO, manutenção e suporte. Tô achando que tá muito ampla essa gama de serviços, não tá muito focado o que que você faz. Aqui em cima, já ficou, né, desktop, web e mobile, desenvolvedor web, apps e mobile, já abarca tudo, né, tudo relacionado aqui, a programação à web. E aqui também você diz que faz de websites a suporte. Então eu acho que tá muito amplo. Pra quem vê isso aqui uma primeira vez, pode não ficar tão claro o que exatamente, no que exatamente você é bom, o que você consegue entregar com qualidade. É, não que o que você está dizendo aqui não seja, mas é uma gama muito ampla, né, quando você fala, é, que nem o seu, o próprio title aqui, né, grano.dev, você tá dando a entender que é um desenvolvedor, mas ao mesmo tempo você fala aqui suporte. Então dá uma revisada aí na sua gama de serviços, né. Tá, interessante. Isso aqui me faz ver que talvez o seu objetivo com portfólio seja, de repente, conseguir uma vaga em alguma empresa ou ser chamado para uma entrevista primariamente e secundariamente conseguir mais cliente. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu tive essa impressão porque você listou aqui tecnologias que, de repente, sejam, façam mais sentido para quem é mais esse perfil de recrutador. Aliás, uma outra dica aqui que a gente dá é que você tá misturando aqui programas com tecnologias. Então tá muito misturado, tá, não tá dando... Seria interessante ter uma divisão, né, que você não misturasse programas HTML e XHTML, com jQuery, com Photoshop, com Adobe XD, com as APIs do Google e-commerce, que nem é uma tecnologia, nenhum programa em si, né. Então eu acho que você poderia fazer uma divisão aqui. Poderia ser interessante. Aliás, em geral, eu acho que os textos aqui do site, não sei se você fez alguma coisa do tipo, mas eu acho que eles poderiam receber um ritmo vertical aqui de texto. Tá parecendo que o espaçamento não tá muito legal, não. pode ser impressão minha, mas dá uma olhadinha nisso também, tá. Aqui a mesma coisa, a questão de o portfólio tá dentro da seção da experiência e o conteúdo tá aqui embaixo. Um pouco estranho, acho que poderia passar aqui pro roxo, colocar ele branco, né. Poderia ser uma alternativa. E, finalmente, né, portfólio em si, vamos dar uma olhada. Ok, um painelzinho. Tá. Aqui a descrição. Ah, tá. Tem um swipe aqui. Ok. Aqui em cima, umas opções. Tá, ok. Interessante. Tô suspeitando uma coisa aqui. Vamos ver outro trabalho aqui. Interessante. Um sitezinho de... pra um game. Tá. Eu acho que se confirmou que eu tava suspeitando. O caso é o seguinte. Adriano e o pessoal aí que tá olhando pra também pegar inspirações, pegar dicas. Aqui é muito interessante que você coloque, primeiramente, uma descrição um pouquinho mais detalhada, pelo menos um pouquinho mais detalhada, de para quem foi e do que foi esse projeto. Eu não sei se isso foi um projeto teste, se foi realmente para um cliente, se foi uma espécie de protótipo. Não ficou claro. Outra. Caso seja um site para um cliente, efetivamente, não esse daqui, né? Esse daqui parece uma coisa tipo um painel, uma intranet, algo assim. Mas, por exemplo, esse caso é importantíssimo, imprescindível, que tenha o link para o projeto no ar. A gente tem que ver esse projeto no ar. Ficou interessante, ficou... parece, né? Pelo que dá pra ver aqui, interessante, mas não tem o link pra ele no ar. Se for caso de um protótipo, se for caso de uma coisa interna, então você deixa claro aqui uma descrição um pouquinho maior de que é o caso. Porque se não tá dando pra acessar, por que não, né? Você fez esse projeto, você participou dele e não deixa o link para que ele seja visto no ar. É um pouco estranho, tá? O pessoal que entra, independente de qual seja o seu público-alvo, vai querer ver isso no ar. O contato aqui, ok. O horário de atendimento, muito bom, né? O pessoal não achar aí que a gente fica 24 horas trabalhando. Deixou claro o seu WhatsApp, seus contatos, Facebook e redes sociais. O formulário não vou testar, vou supor que funciona, tá? Que tem mensagens de erro personalizadas, tem tratamento de erro, front e back. Vou supor que está funcionando, tá? Não necessariamente a gente vai fazer para todas as análises do portfólio, mas aqui a gente fez um teste de performance, vamos dar uma olhada? Então, recebeu aqui 4 notas A, uma nota F por não estar usando direitinho aqui a questão de cash e não estar usando a CDN. O low time não está muito agradável para usar o eufemismo, poderia melhorar bastante aqui, tá? Aqui, depois... Vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar o link aqui dessa análise também aí na descrição, tá bom? Para se ver a análise mais detalhada. Mas, pelo resultado aqui, já deu para ver que há bastante espaço para aprimoramento de performance, tá? Tome esse cuidado aí, Adriano. E para finalizar, para não ficar muito longo, vamos dar uma olhadinha em mobile aqui, tá? Também não vamos fazer tão detalhado, né? Vamos pegar aqui, o que ele já marcou aqui? Pixel 2? Tá bom. Vamos ver então. Aqui está o menu, ok. Ok. Sobre, serviços... Olha, de cara eu já percebi o seguinte. Em desktop, o menu marca qual a seção você está atualmente. Aqui não está marcando. Então, a gente está no sobre, ele não me informa que está no sobre. Os serviços, não me informa que está no serviços. O fato de ter um destaque a mais para o contato, achei legal, muito legal. Mas ele tem que marcar qual a seção eu estou aqui, tá? No mais, talvez falte um pouco de padding lateral aqui. A questão aqui do ritmo vertical de textos se mostrou mais evidente em mobile. Não está muito legal, tá? Dá uma atenção nisso. Aqui a mesma coisa, né? Essa lista crua misturando tecnologias, programas e objetivos. Está um pouco esquisita. E, é, isso daqui é esses sliders prontos que a gente pega, acaba fazendo isso. Mas se você pensa que está com a telinha mesmo do telefone na mão, a pessoa não vai conseguir ver direito o que é isso aqui, entendeu? E por não ter o link do site no ar, porque supostamente até tem a versão mobile aqui, mas ela não vai conseguir ver, porque ela não está no ar. Então, o problema acaba que é refletido tanto em acesso desktop quanto mobile. Aqui tem o contato, muito bem. E o formulário. Ok. Então é isso, pessoal. Essas foram aí as nossas considerações. Portfólio do Adriano Lopes Silva, tá? Ele gosta de ser chamado Adriano Luiz, tá? Desculpa, Adriano Luiz. Portfólio do Adriano Luiz. Essas são nossas dicas. Se você tem mais alguma dica aí para o Adriano, coloca nos comentários. Vamos interagir, vamos dar as nossas dicas. Se você concorda ou discorda com alguma coisa que a gente falou, diga aí para a gente. Está aí o link na descrição. Para você também enviar o seu pedido de análise e ficamos aí aguardando o seu pedido. Muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.